Atenção E aí minha família, o MC Copinho representa A história do Sementinha do Mal Do Mal, do Mal É o Sementinha do Mal É o Sementinha do Mal Eu sou o Mal Pagavundo eu já fui, mas isso é vida passada Sem mudar nada por mim, mas eu já fui viver Nada sonhava em ser jogador Cantou mas a vida é louca, destino me desrotou Um cargo eu formei na boca E tudo que o jogador podia ser Eu também tinha dinheiro, carro, sucesso Fama, respeito e novinho A liberdade eu não tinha porque eu era criminoso Andava forte e pesado, portando arma de fogo E nos tempos de menor, roubar era normal E todos já me chamavam de Sementinha do Mal Dos 15 pros 16, primeiro assalto armado Entrepeguei e afavorei, levei, tava tudo e sabe Ao 18 anos de tarde era gerente geral Trem bala, ponte sinistro, portando a capa para pau E o tempo passou, eu já tinha uns 20 e pouco O Sementinha do Mal Agora é dono do morro Tá ali pra frente Começava o calor e toda noite Eu pedia ao Senhor arrependido Perdão pra minha família Se eu pudesse voltar atrás Não entrava nessa vida Tá ali pra frente Começava o calor e toda noite Eu pedia ao Senhor arrependido Perdão pra minha Mãezinha Perdão pra minha Mãezinha Se eu pudesse voltar atrás Não entrava nessa vida Onde tava alocando muito Só tinha em Brás A vida zona norte a zona sul Vários pé ó de assalto Até os que eu não praticava Na hora vira soma Eu já tava tão famoso Caia tudo em minha conta Outro dia acordei Com o barulho do HD corte Pop civil Favela tava inflamada E pro mirante eu via os caral A pesadão Diz que denúncia ofereceu 10 mil pra minha função Pensei em estar protegido Fortaleci a favela Mas Jesus foi caído Apenas com 30 moedas Um X9 me apontou Eu tive que me render Casa caiu, eu perdi Se entreguei pra não morrer Dali pra frente Começava o calor E toda noite Eu pedia ao Senhor Arrependido Perdão pra minha família Se eu pudesse voltar atrás Jamais, jamais Dali pra frente Começava o calor E toda noite Eu pedia ao Senhor Arrependido Perdão pra minha mãezinha Mãe Perdoe seu filho Que por culpa do sistema Caiu nessa vida de ilusão Prometo a senhora Que buscando em Deus Eu tenho certeza Da minha mudança E tenho fé Que um dia todos os irmãos Que dão essa vida louca Se conscientizem Que a vida do crime Não passa de uma forte ilusão De uma forte ilusão Essa é a história Do sementinha do mal Eu sou mal Eu sou mal É uma sementinha do 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 mal O que é isso?